Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar, um canal exclusivamente dedicado a discussão de temas militares atuais. Neste vídeo falaremos sobre as declarações feitas ontem pelos Estados Unidos, cujo representante afirmou na ONU que se os sírios não respeitarem o cessar-fogo decretado em Ghouta, atacarão diretamente alvos na Síria. E já sabe, se gostar do vídeo, não se esqueça de deixar aqui a sua curtida e de o compartilhar, pois isso ajudará muito no crescimento do canal. E se ainda não está inscrito, não perca tempo e se inscreva já. Imagine que você é o chefe de estado de um país, e que nos subúrbios da sua capital, a menos de 40 quilômetros da sua residência oficial, existe um enclave mantido por uma força rebelde com mais de 5 mil combatentes. Todos eles fortemente armados, muito motivados, e que lutam incansavelmente pelo fim do seu governo. O que você faria? A resposta mais óbvia é, atacaria e destruiria esses rebeldes. E é isso que Bashar al-Assad está fazendo em Ghouta Oriental, uma região a pouquíssimos quilômetros da capital Damasco. No interior da qual estão pelo menos 5 mil combatentes sírios, que lutam contra o regime de Assad. Esses rebeldes sírios tomaram o controle de Ghouta em 2012, mas foram cercados pelas forças sírias logo no ano seguinte, com o governo controlando com muita atenção tudo o que entra e o que sai daquele bolsão, justamente para evitar a entrada de grandes quantidades de armas e munições para os rebeldes. E assim, entre 2013 e o início de 2018, a região de Ghouta Oriental manteve-se num estado mais ou menos calmo, com as forças de Assad, apoiadas por sírios pró-governo, por russos e por iranianos, dedicando-se a destruir a ameaça que era representada pelos terroristas do Estado Islâmico. Mas nos últimos tempos, com essa ameaça praticamente extinta, os sírios começaram a se dedicar mais ativamente ao combate contra grupos rebeldes de oposição. Para nós, ocidentais, o conceito de terrorista é diferente do conceito que tem um sírio apoiante do governo de Assad. Para nós, terroristas são aqueles extremistas pertencentes à Al-Qaeda e ao Estado Islâmico. Mas para um sírio pró-Assad, grupos rebeldes que lutam contra o regime, também são classificados como terroristas. E por isso, desde o início de 2018, que as forças sírias de Assad, estão atacando a região de Ghouta com tudo que tem à disposição, contando para isso com o apoio direto da Rússia e do Irã. A ofensiva síria em Ghouta Oriental já dura várias semanas, com as forças lideradas por Assad, alcançando grandes vitórias e conquistando cerca de 60% da região. Mas como sempre acontece nas guerras, a população civil é a que mais sofre. De acordo com estimativas do próprio governo sírio, mais de 400 mil civis estão encurralados entre as forças rebeldes e as forças do governo. A região de Ghouta é pequena, não há muito para onde fugir ou se esconder. Restando aos civis agacharem-se e protegerem-se o melhor possível no meio do fogo cruzado. De acordo com algumas estimativas, o número de civis mortos desde o início da ofensiva síria, oscila a volta de mil, com milhares de outros feridos. Isso levou a que a ONU negociasse com a Síria e com a Rússia, um cessar-fogo temporário para tentar aliviar um pouco a situação dos civis na região. Um cessar-fogo que, de acordo com a ONU, não está sendo respeitado pela Síria, que ao invés de diminuir os ataques, tem vindo a aumentá-los. Voltando ao cenário hipotético que coloquei no início desse vídeo, se você, como chefe de estado de um país, se vê prestes a neutralizar um grande grupo de rebeldes, mesmo às portas da sua capital, você vai interromper os ataques nessa fase tão crítica? Ou vai ordenar que continuem, ignorando uma recomendação de cessar-fogo da ONU? Bashar al-Assad escolheu continuar os ataques, pois pela primeira vez em muitos anos, ele vê que a vitória sobre aquele grupo rebelde está muito próxima. Uma decisão que vem irritando a ONU, os Estados Unidos e também alguns países europeus. Essa irritação ficou bem evidente no discurso de ontem, dia 12 de março, da embaixadora dos Estados Unidos nas Nações Unidas, Nikki Haley, que disse claramente que os Estados Unidos estão preparados para agir, se a Síria não respeitar o cessar-fogo negociado pela ONU. Esse discurso foi seguido por outro da França, que disse que também atacará alvos na Síria, se ficar comprovado que o regime de Assad está usando armas químicas. De acordo com o secretário-geral da ONU, o português António Guterres, os comboios com ajuda humanitária para os civis de Goulta, compostos por remédios e bens alimentares essenciais, não estão conseguindo entrar na região. Com alguns desses comboios, tendo sido mesmo apreendidos pelas forças sírias, com as suas cargas tendo sido roubadas. E de novo, voltando ao nosso cenário hipotético, você, como líder de um país, deixaria passar comboios recheados com remédios e mantimentos, que podem facilmente acabar nas mãos dos rebeldes que você está combatendo, ao invés de ir parar nas mãos dos civis? O meu objetivo com esse cenário foi tentar demonstrar que as decisões no campo de batalha são muito difíceis e que mudam muito, dependendo do ponto de vista de cada um. Uma coisa é certa, os civis sírios em Goulta, encurralados no fogo cruzado, estão sofrendo muito. Com os Estados Unidos tendo declarado ontem que estão prontos para atacar alvos sírios para obrigar o cumprimento do cessar-fogo. Com a embaixadora Hayley, tendo feito mesmo uma referência ao ataque norte-americano com o mísseis Tomahawk, realizado no dia 7 de abril de 2017, contra a base síria de Shariat. De acordo com fotos de satélite, naquela base foram contados 44 pontos de impacto, com alguns desses pontos tendo sido atingidos por mais do que um míssel, resultando em pelo menos 15 caças danificados ou destruídos. E parece que os Estados Unidos estão ameaçando a Síria com um novo ataque nesse mesmo estilo, caso o cessar-fogo não seja respeitado por Assad. Como é óbvio, o objetivo dos Estados Unidos não é única e exclusivamente o de ajudar os civis que estão sofrendo na região. Como vocês sabem, os Estados Unidos estão lutando para a queda do regime de Assad. E um cessar-fogo em Goulta, pode abrir uma janela de oportunidade, para que os rebeldes na região, sejam armados e remuniciados. E você, se fosse o chefe desse governo, que tem como único objetivo, preservar a manutenção do seu regime, independentemente do número de civis mortos ou feridos, o que faria? Obrigado. 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 Obrigado.